Oi, e aí pessoal, firmeza? Mais um vídeo comentário de terror e dessa vez de um game que sempre me assustou na infância Mas agora está na hora de encará-lo com uma perspectiva um pouco mais adulta, né? Eu vou encarar Unreal e nós vamos jogar algumas telas aleatórias Tem um código aqui, não sei se vocês conhecem a PC Gamer A PC Gamer número 32, que ela possui aqui um detonado desse jogo Mas eu não vou olhar o detonado, obviamente, eu vou olhar uma parte muito especial que ele indica aqui, ó Código, código que eu preciso usar para rugar algumas telas aleatórias Então a gente dá alguns códigos aqui bem interessantes Então, várias telas aleatórias durante esse vídeo e vamos lá, ok? Vamos lá! Skycaves! Ah, espero não encontrar as arinhas e as vespas, que eu tenho tanto medo, cara Bom, até agora, tranquilo Peguei dois flares, eu posso usar minha lanterna Se eu não lembro como é que eu uso a lanterna Mas tudo bem Caralho Olha lá! As malditas aves Ok, dane-se vocês, eu vou indo nessa porcaria de tela O jogo é mais de ação, ele não tem muito terror Mas tem algumas partes aqui que são bem aterrorizantes Olha lá! Vem aqui, seu desgraçado Opa! Cara, é muito foda você jogar no modo antigo de teclado E nesse jogo aqui não tem como você alterar, isso que é sacanagem Ah, gente! Filha da puta! Volta aqui! Aê! Maravilha! Ok, aqui não tem nenhuma das criaturas que eu tenho muito medo Oh, cara, eu tô com medo desse jogo É mais de ação mesmo, mas é que tem umas partes aqui, cara, que me deixam muito assustador Bom, eu tenho a porcaria da lanterna Mas como eu sempre esqueci Como se usa, mas eu não vou perder Tem! Põe lá! Esses caras são muito filhos da puta Ah, caralho Ainda bem que essa minha arma aqui, ela é boa Porque ela recarrega Oh, caralho! Aê! Morreu! Olha, foi esmagado pela porta Vamos andando Caralho, olha Saca Saca oito por aqui É engraçado você ter medo de um jogo Ah, caralho Se tiver aspirantes, eu tô fudido Outra criatura que eu tenho muito medo são aspirantes É, cara, eu sou muito medroso nessa porra E muito atrapalhado também Mas vamos indo Ah, caralho Como é que eu vou aqui, mano? Ah, sei Tem que largar o mouse e ir pulando Vamos lá Filha da puta Volta aqui Volta aqui Ah, voltou Ok, vamos lá Vamos pulando De degrau em degrau Fuck Vou dar uma acelerada Aê! Consegui! Vamos lá Espero que não tenha nada Olha só Eu jogo aqui pra sua época Ele tinha gráficos muito bons até Cara, só tem esses inimigos aqui Que não são nada assustadores Mas quando tiver as aranhas Eu vou sair correndo Eu vou gritar feito uma menininha Olha lá Oh, filha da puta 45 de vida só Não precisa achar Não precisa achar a vida Aê! Beleza Acho que eu escutei esses porra Ai, caralho Mano! Para de me assustar, planta! Ah, não O cara tava nadando aqui Caralho! Ah! Ok, as plantas recuperam minha vida Isso é bom Vamos ver se você toma um raio Ferrado aqui Acho que esse rio tem piranha Acho que esse rio tem piranha Sinto que esse rio tem piranha Peraí Droga Consegui Cara Vamos lá, piranhas Não tenho medo dessas piranhas Mas vamos lá Tem que esperar os seus medos de vez em quando Ok, nenhuma piranha Isso é bom Vamos ir Opa, olha só Peguei um assault rifle Não, assault rifle caramba Isso aqui é É a metranca Let's go Pra onde tem que ir? Era pra algum lugar lá no fundão Mas vamos ver Onde é que é? Vai ser pra lá Então, o jogo é bem interessante Eu acho que eu Vou jogar outras telas mais assustadoras que essa aqui Deixa eu só passar essa parte aqui O legal desse jogo Eu sempre gostei dele Por conta da música também É um real tournament Depois que seguiu-se nessa série Mas nós nunca mais tivemos um jogo como esse aqui Teve sequência Um real The Awakening Mas nunca teve uma Uma terceira Ah, esse aqui é o assault rifle mesmo Dá pra você dar o O zoom nele É que faz tempo que eu não jogo esse jogo Toma Arranquei a cabeça desse desgraçado Ok, vamos lá Espero que elas não me ataquem Não, elas não parecem atacar Mas se não Não, não vou me atacar não Porque se era pra atacar Elas estariam num formato diferente Cara, se vocês me atacarem Seus filhos da puta Beleza Beleza Posso trocar aqui pra A famosa arma que solta esses Cristais E ela é muito boa Inclusive Porque eu tenho duas alternativas Eu posso tirar com tudo Ou eu posso tirar seguido Com uma metranca mesmo Morreu Toma Cala puta Aí Ah, rapaz Que boa foi essa? Olha Dois escorts Caralho, mano Ah, morri Então vamos pra outra tela Vamos nas ruins, cara As ruins são Ah, ela vai me dar um medo, cara Não Não é essa aqui que eu Na verdade É parecida Mas vamos nessa Porque não tem nenhum inimigo aqui Isso é bom Ai, caralho Ah, tranquilo Tranquilo Não é nenhum daquelas aranhas É um escarte Porra, são os pássaros É, que essas porra Tô fudido Pássaros Filhas da puta, cara Engraçado Que nesse jogo aqui Quando você joga ele Nenhum pássaro te ataca Não tem nenhum inseto Ah, esses caras aqui São tranquilos de matar Quando começar Você escutou isso aí, mano? Cara, eu vou chorar Nesse jogo Ah, o meu amigo ali Ok, amiguinho Pera aí que eu tô indo Olha lá Uns flares Droga Vou pegar esses flares Que porra de barulho é esse, cara? Vamos indo Vamos indo Espera que eu te ajudo Aí, matei um escarte Mas ele Matou O meu amiguinho Ok, vamos lá Cara, até que tá tranquilo o jogo Se tiver alguma vez Que até agora eu não vi Por que eu troquei de arma, cara? Ah, escarte Filha da puta Vamos pra outra tela Nali Castle Vocês viram aquela tela Do começo? Nós vamos exatamente Para ela Nali Castle E é uma tela Que eu posso dizer Que é bem interessante Ah, caralho Opa, vocês escutaram? Esse aí é um inimigo Que ele não Tem cabeça Não, ele tem cabeça Mas é um inimigo flutuante Ué, ele não tava por aqui não? Ele tava atirando em mim Já vou pra lá Não tem nada aqui de interessante Ah lá ele Morre Morreu É, não é tão assustador Quanto eu pensei Ei, olha lá Volta aqui Seu porra Pronto Cara, se eu cair naquele mar ali É só piranha Vamos ficar atento Ok, peguei um shield Ai, caralho Esses mosquitos Filha da puta Cara, eu tô com muito medo Ah lá Dai Morre Morreu É porque é sempre assim Quando teve insetos Em jogos Uma vez eu joguei O Axon 2 E era muito assustador Porque aquelas aranhas ali Elas se atacavam De um jeito Que era complicado Mas muito complicado Olha lá O filha da puta Pena que eu não tô aqui Com o botão Com o botão desviar Morreu Que sorte Que eu não vi a vespa Do pesadelo Até agora Eu não vi a vespa Da aranha Tô bem Tô bem Tô bem Minha sanidade Está Muito bem Até elas aparecerem Claro Cara, acho que são elas Não, não sou não Estão esses caras aqui Conversando Ai caraca Por que foi atrapalhar Os desgraçados Tá bom Querem ver uma parte Bem assustadora Já vou mostrar pra vocês Logo no final do Ruego Meus amigos Tem uma parte Com aranhas Cara Que eu tenho muito medo Até hoje eu tenho medo E é É a última tela do jogo E cara Eu tenho muito medo Mano Dessa parte Aqui você pode pegar A arma que você quiser Quer a última tela? Não, não é esse lugar É ali Tá vendo Aquelas são as aranhas Nesse jogo Eu sempre tive medo Será que eu voltei agora? Olha lá Olha lá Matei algumas Deixa eu ver Se elas me atacam Acertei uma Olha lá Olha a filha da puta Filha da puta Morre infeliz Caralho Olha lá Morre Tá vendo ver vocês não Eu não gosto de vocês não Morreu Ai caralho Morreram? Acho que já morreram E agora eu achei o final Vamos acabar com essa Desgraça Oh porra Nossa senhora Rabisca Vai rabiscar Rabisca Rabisca Oh caralho Ah droga As aranhas Cara sai daqui I hate you Morreu Morri também Bom então é isso aí Esse foi Unreal Não teve muitos sustos Mas é que eu tenho muito pesadelo com esse jogo Mas eu enfrentei o meu medo de infância Então é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Até a próxima Um dia talvez eu faça um detonado nesse jogo Mas com muito medo Muito medo É isso aí Amém Obrigado.